Sociedades. Acredite ou não ponto com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o Acredite ou Não. Nosso incrível planeta Terra. Um planeta com continentes gigantes e oceanos majestosos. E que, para nós, parece não ter fim. Sim, relativamente a nós, nosso planeta é gigante. Mas é uma bolinha de gude comparada ao nosso sistema solar. E sabemos que a população cresce exponencialmente a cada ano. Então, que tal aumentarmos o tamanho do nosso planeta? Já dobramos ele de tamanho. Se você não assistiu o vídeo, o link está na descrição. Mas queremos mais. Muito mais. Como seria se a Terra fosse do tamanho do nosso Sol? Quais as consequências? Teríamos apenas mais espaço? Você vai ver isso agora, nesse vídeo. Acredite ou não. E se a Terra tivesse o tamanho do Sol? Antes de começarmos a descrever esse cenário hipotético, que fique bem claro. Isso é impossível. Não haveria como um planeta ter o tamanho do Sol. Pegue Júpiter como exemplo. Júpiter é muito maior que a Terra. Se ele ficar maior ainda, ele iria encolher. Planetas não podem sustentar esse tamanho gigante. Eles só podem, no máximo, ser grandes. Mas não do tamanho do Sol. Se Júpiter encolhesse a partir desse novo tamanho extra, o calor formado iria transformá-lo em uma estrela. Não seria quente. Uma coisa. A CIDADE NO BRASIL